Você sabia que no dia 17 de setembro comemora-se o dia do Reino Nacional? Se não, vem comigo que eu te conto. Olá família Kanda, eu sou a Rosiane e sejam muito bem-vindos ao Histórias Contadas pela Rosiane. É praticamente impossível tu te considerares um angolano e não saberes quem é e qual a importância teve Agostinho Neto, não só na história do nosso país, mas também do continente africano. No dia 17 de setembro de 1922, estava a nascer o nosso herói nacional, Agostinho Neto, pois esta data foi marcada como o dia do herói nacional para homenagear os feitos que Agostinho Neto teve na luta contra a colonização portuguesa e na proclamação da independência, a 11 de novembro de 1975. Filho de Agostinho Pedro Neto, pastor e professor, e de Maria da Silva Neto, professora, nasceu em Caxicane, no Bengo, e morreu a 10 de setembro de 1979 em Moscou, na rua. Ele foi um médico, escritor e político angolano, foi presidente do MPLA, e só em 1975 tornou-se presidente de Angola. Agostinho Neto estava tão decidido em formar-se em medicina, que em 1947 embarcou para Portugal, onde matriculou-se em uma das faculdades de medicina em Coimbra. Dois anos depois da sua chegada em Portugal, Agostinho Neto foi concedido com uma bolsa de estudos pelos estudistas americanos e, consequentemente, ele saiu de Coimbra para Lisboa. Agostinho Neto envolveu-se desde muito cedo em atividades políticas, porque em 1951 ele foi preso. Mas depois de algum tempo, Agostinho Neto foi posto em liberdade. E vocês devem estar a se perguntar o porquê que ele foi preso. Ele foi preso porque estava a reivindicar os seus direitos como um cidadão angolano. Ele foi preso pela segunda vez durante um comício de estudantes, isso em fevereiro de 1955, e deixa só frisar que ele foi preso pela PIDE, que é a Polícia Internacional e de Defesa de Estado. Mas ele só foi posto em liberdade em 1957, isso em junho de 1957. Durante esses três anos, Agostinho Neto escreveu muitos poemas que abordavam sobre a sociedade angolana naquela altura. E em 1958, ele teve a tão inspirada licenciatura em Medicina. E no mesmo dia da sua licenciatura, vocês nem imaginam o que aconteceu, gente. Calma, pausem só o vídeo e deixem só nos comentários o que é que vocês acham que aconteceu no mesmo dia da sua licenciatura. Pois eu... Calma. Ele casou-se com a sua amada Maria Eugênia Neto. Que lindo, não? Em 30 de dezembro de 1959, um ano após a sua licenciatura, Agostinho Neto voltou a Angola com a sua mulher e o seu filho. E continuou a exercer o seu papel de médico cá em Angola. Gente, não para por aí. Em junho de 1960, Agostinho Neto foi preso pela terceira vez. E não mandaram mais tipo polícias da PIDE nem nada. Desta vez, foi o diretor pessoalmente prender Agostinho Neto. E imaginem só onde é que foi. No consultório dele. Imaginem, vocês estão num consultório médico e chega alguém a dizer ao vosso médico que ele está a ser preso. Como é que vocês se sentiriam? Deixem também nos comentários. Bom, enquanto ele esteve preso... Deixa só conferir aqui. Sim, os colonialistas, enquanto ele esteve preso, estavam a receber muita pressão da parte interna e externa. Então, eles tiveram que soltá-lo. E, epa, viram que também Agostinho Neto estava muito remitente. Estava sempre a reivindicar os seus direitos. Então, tiveram que lhe transferir para Portugal. E, mais tarde, ele foi transferido para Cabo Verde, onde ficou na cidade de Santo Antão. E, depois, foi levado para... Deixa só conferir. Para Santiago, onde ficou com a sua família e tudo mais. E estava a viver uma vida tranquila. Mas, os seus trabalhos eram ainda muito vigiados. Então, durante um convívio entre amigos. Agostinho Neto, não sei se foi azarado, não sei também. Ele mostrou uma fotografia aos seus amigos neste mesmo convívio. E, nesta fotografia, continha vários soldados portugueses. E, um destes soldados estava com uma estaca. E, esta mesma estaca tinha sido espetada na cabeça de um jovem angolano. E, foi motivo manchetes nos jornais naquela altura. E, era um assunto privado. Só os colonialistas é que sabiam daquilo. E, Neto foi um azarado que mostrou aos amigos. E, por conta disso, foi preso de novo. Desta vez, já não lhe deixaram ficar em Cabo Verde. Então, foi transferido em Aljube, em Lisboa. Isso, em 17 de outubro. Em 1962, levaram-no para viver em Portugal. Com a sua família e tudo mais. Porque, em qualquer situação onde ele passava, estava da dor de cabeça. Então, tiveram que transferi-lo para Portugal. Com a sua mulher e o seu filho. E, Agostinho Neto, como era um bocado remitente. Saiu de Portugal. Não veio mais para Angola, porque sabia, queriam prendê-lo de novo. Então, foi para Kinshasa. Isso no Congo, para quem não sabe. De lá, foi eleito presidente honorário do MPLA. E, Agostinho Neto só regressou a Angola propriamente Luanda. 4 de fevereiro de 1975. E, quando ele chegou, ele foi alvo de uma das grandiosas manifestações. Claro, Agostinho Neto, naquela época, era muito amado pelas pessoas. Porque ele brindava-lhes com poemas. Dava... Como é que eu posso dizer? Era um ativista social também, naquela época. Dava muita força aos escravos, na época. Então, os colonialistas viam que isso era uma ameaça para eles. Porque ele estava a abrir os olhos dos outros. Que ele teve que ser preso não sei quantas vezes. E, na mesma, os portugueses tiveram que o soltar por conta das manifestações e tudo mais. Os anglanos estavam a fazer um monte de manifestações. Então, eles tiveram que o soltar. Mas, mesmo assim, Agostinho Neto foi chato. E, graças a ele, temos a nossa independência. Temos paz no nosso país. E, é isso. Resumindo e concluindo, Agostinho Neto foi um grande ativista cultural. Foi um grande homem. E ajudou-nos muito. Então, é isso, malta. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrever ao canal. E ir às nossas outras redes sociais que estão a aparecer aqui embaixo. Comentem o que é que vocês acharam do vídeo. E comentem o que é que vocês querem saber mais sobre Angola. Um beijo pra família. E tchau, tchau.